No último vídeo, fiz um resumo do livro Blue Zones. O livro foi baseado nas reportagens do autor e nas entrevistas que fez com sua equipe de especialista da National Geographic, uma importante instituição científica. A partir deste trabalho, criou-se o conceito de zonas azuis, regiões do mundo onde as pessoas vivem mais. E, além disso, tem a menor taxa de doenças crônicas como câncer, obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Em Nicoia, na Costa Rica, é seguido um padrão alimentar pelas populações tradicionais, que inclui o consumo de grãos integrais, principalmente milho, laticínios, vegetais, açúcar, frutas, leguminosas como feijão, carne, frango ou peixe em pequena proporção, apenas 5%, óleo e outras gorduras também em pequena proporção, 2% e ovos 2%. No arquipélago de Okinawa, no Japão, a batata doce é o principal carboidrato consumido, 67% da dieta, seguido do arroz, 12%, outros vegetais, 9%, leguminosas como soja, 6%, outros grãos, 3%, carne, peixe ou frango em pequena proporção, 2% e 1% de outros alimentos. Falta um comentário sobre a dieta mediterrânea. Nesse caso, os pesquisadores estudaram Icaria, na Grécia, e vemos que lá o consumo de hortaliças verdes é bem grande, as hortaliças verdes são fontes de folato, da vitamina B9, assim como de outros vegetais, frutas, leguminosas, batatas, azeite, peixes, e aqui nessa dieta mediterrânea também entra macarrão, carne, doces e grãos em pequenas proporções. Então, o que vemos de comum nessas dietas é que o consumo de alimentos ultraprocessados é muito baixo. Não é comum as pessoas ficarem comprando biscoitos, bolinhos, tortas, sorvetes, e o consumo de carboidratos é maior do que hoje é preconizado pelas pessoas que defendem certos tipos de dieta. Então, não é necessário seguir uma dieta com muito baixo carboidrato para se chegar aos 100 anos. Essa dieta, ela precisa ser saudável, precisa ter um baixo consumo de alimentos ultraprocessados, precisa ser adaptada aos seus gostos, à sua cultura, mas precisa estar dentro de um estilo de vida que foi o que vimos na aula passada. Em relação aos cereais, eu ainda tenho uma outra consideração quanto ao grau de processamento. Continue comigo. O que é uma dieta restritiva? Uma dieta restritiva é uma dieta que exclui completamente um grupo todo de alimentos. Então, você pode estar fazendo uma dieta cetogênica, você vai estar em uma dieta restritiva, você vai estar excluindo, por exemplo, todos os grãos. Se você é vegetariano, você está em uma dieta restritiva, você está excluindo, por exemplo, todas as carnes, ou todas as carnes e todos os laticínios. Então, existem vários tipos de dietas restritivas, algumas podem ser melhores, outras podem ser piores, dependendo de como você está montando o seu cardápio. Agora, quando você tem uma dieta restritiva e não está repondo o que só aquele grupo de alimentos fornece, ou fornece em maior quantidade, você está em risco de realmente desenvolver carências nutricionais que podem comprometer a sua vitalidade. Então, quando você exclui, por exemplo, todos os laticínios, você está excluindo uma fonte importante de cálcio. E se você não tem um bom consumo de vegetais verdes escuros, de sementes, e se você não atinge a sua necessidade e também não suplementa, você tem um risco de desenvolver carência de cálcio e, com isso, ficar com os ossos mais frágeis durante a vida. Se você exclui todos os alimentos de origem vegetal, você tem aí um baixo consumo de vitaminas e minerais. E muitas pessoas excluem grande parte dos alimentos de origem vegetal. Tem pessoas que não comem nenhuma fruta durante a semana toda. Tem pessoas que consomem só bife com batata frita, que é um vegetal também, mas é um vegetal ali de péssima qualidade. Principalmente, batata frita da rua, que vai ter sido frita com, provavelmente, com óleo que já foi reaquecido, com óleo de uma qualidade muito ruim. Então, você está excluindo alimentos que são fontes importantes, por exemplo, de vitaminas e minerais. E tem pessoas que excluem todos os grãos. Então, não consomem nenhum tipo de grão. Só que os grãos, eles também não são esses vilões. Existem vários tipos de grãos. Existem quinoa, existe aveia, existe arroz integral e existe uma hierarquia aí entre os grãos. Uma coisa é você ter um grão íntegro, a quinoa. A quinoa é riquíssima, não só em fibras, mas também em aminoácidos. Agora, se você tem, ao invés do grão intacto, como veio da natureza, como arroz integral, como a quinoa, já um grão muito processado, aí você não vai ter os mesmos benefícios, é claro. Então, o ideal não é excluir os grupos dos alimentos todos, mas evitar o autoprocessamento. Então, no Brasil, nós temos um termo para isso, que são os alimentos ou os produtos ultraprocessados. Passaram por um processamento muito grande. Além disso, foram adicionados de corantes, de conservantes, de açúcar, de óleo, que aí sim não faz bem. Uma coisa é você ter o milho, a espiga de milho. Outra coisa é você ter o flocos do milho. E a outra coisa é você ter uma farinha de milho. Então, são níveis diferentes de processamento que vão tirando daquele alimento que era íntegro as suas vitaminas, os seus minerais, e vão adicionando aquele alimento, por exemplo, ao flocos de milho que as pessoas comem, o cornflakes que as pessoas comem como cereal matinal, como alimento de café da manhã, aí vai ser um alimento riquíssimo em açúcar, em corantes, em conservantes, em estabilizantes e etc., que o seu corpo não estava preparado para entender. Então, o problema é o ultraprocessamento. É esse processamento exagerado. Você pode até consumir um alimento ultraprocessado de vez em quando, como um chocolate, mas se você faz da sua alimentação, desses tipos de alimentos ultraprocessados à base da sua alimentação, obviamente, em alguma hora, as suas células vão falar, não aguento mais. E aí vão surgir as doenças. E é importante lembrar que as doenças, elas não surgem de uma hora para outra. Existe uma história natural das doenças. Vão existindo pequenas alterações nas células que são imperceptíveis, você ainda está se sentindo bem, e aí daqui a pouco essas células começam a funcionar mal, você começa a ter alguns sintomas, mas você pode achar que é natural, ah, eu estou dormindo um pouco, então por isso que eu estou com dor de cabeça. E esses sintomas vão se agravando até que realmente apareça uma doença. Isso pode levar semanas em alguns casos, anos em outros casos, décadas em outros casos, mas o fato é que as células vão perdendo a sua vitalidade. Então dê preferência para alimentos íntegros, tá? Então, por exemplo, grãos íntegros. Se você come carne, as carnes como vêm da natureza, e não a carne ultraprocessada, cheia de corantes também, que foi defumada e que tem ali substâncias cancerígenas. Então dê preferência para os alimentos conforme eles vêm da natureza. No caso dos grãos, os grãos intactos. Então arroz integral, quinoa. Existe algum grau de processamento que ainda seja saudável? Sim, por exemplo, quando você pega flocos de aveia, ainda é saudável. Porém, já vai ter menos fibras, menos vitaminas do que se fosse a aveia intacta. E aí se você pega farinha, já foi mais processada. Então você já perdeu provavelmente mais fibras, mais vitaminas, mais minerais. Quando você pega essa farinha e faz um alimento industrializado, um alimento processado, já perdeu mais ou já foi adicionado de alguma coisa para que aquele alimento dure por mais tempo. Então uma coisa é você ter o trigo na sua fazenda, você moer aquele trigo na hora e fazer o macarrão. Eu sei que você não tem tempo para fazer isso, nem eu. Mas outra coisa é entender que aquele macarrão que tem lá na prateleira do supermercado e que dura não sei quantos anos, ele tem ali uma série de substâncias que foram adicionadas para ele durar mais e que não necessariamente vão fazer bem ao seu corpo. Então uma coisa é ter o trigo integral, outra coisa é ter o pacote de macarrão do supermercado. A não ser que você compre uma massa fresca. Então já tem ali uma série de substâncias a menos que não foram adicionadas para fazer durar mais e aí você tem ali menos compostos químicos que podem ser prejudiciais ao seu organismo. O pão industrializado também que você compra no supermercado e que dura não sei quantas semanas, ao invés do pão da padaria, que se você deixar ali na sua prateleira vai durar poucos dias e vai mofar rapidamente. Então já são também produtos processados, feitos com farinha, mas é diferente do ultraprocessado. Sabe aquele bolinho para criança que vem no pacotinho embaladinho em plástico e que dura o ano todo? Aquilo ali é um produto ultraprocessado, cheio não só de açúcar, cheio não só de gordura ruim, mas também de uma série de componentes químicos para fazer aquele produto durar mais. Então é um cereal também, é um bolinho para criança, mas aquele bolinho para criança é muito pior em qualidade do que o cereal íntegro, que veio da natureza. Então existem esses graus de processamento e a indústria, ela tende a nos enganar. Então quando a indústria pega uma bolacha de arroz industrializada e aí ela coloca naquela embalagem, como veio da natureza, saudável, sem glúten, poxa, está tentando induzir as pessoas, coloca na foto uma imagem de um campo, de um pasto verde, está induzindo as pessoas a acharem que aquilo ali é muito saudável, e não é muito saudável, é um alimento ultraprocessado da mesma forma, não tem glúten, mas é ultraprocessado, é muito melhor a pessoa ter comido arroz integral do que comprar bolacha de arroz. Então assim, você pode, não é que você não possa comer a bolacha de arroz, você pode, o que não pode é fazer desses alimentos ultraprocessados à base da alimentação. A base da alimentação são os alimentos intactos, como vieram da natureza, se você quer ter saúde e longevidade. Então o vegetariano, por exemplo, que já tirou da dieta grupos de alimentos, já tirou o grupo das carnes, já tirou o grupo dos laticínios, se ainda for tirar o grupo dos cereais todos, o que é que essa pessoa vai consumir? Porque nós precisamos de uma variedade grande de alimentos, então não tire todos os grupos da sua vida, procure orientação sobre isso, dê atenção àqueles alimentos que são mais íntegros, que vão ter mais nutrientes e menos componentes químicos adicionados. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que explica mais sobre o grau de processamento dos alimentos, vou deixar aqui para você assistir, se você tiver interesse sobre esse tema, e no próprio Guia Alimentar da População Brasileira, você tem também a explicação sobre o grau de processamento dos alimentos, é um guia que está disponível gratuitamente na internet, então se puder, tire um tempinho para conhecer. Obrigado. 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 Obrigado.